Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de Ciências com a correção do nosso dever de casa. Na última aula, a Tia Nova deixou duas páginas do dever de casa. A página 76 e a página 77. Vamos para a correção agora. Espero que vocês tenham feito, crianças. Vamos lá? A questão número 1. Responda as questões. A letra A. Qual a função do sistema cardiovascular? Crianças, a sua resposta não precisa estar exatamente igual a da Tia. Você pode ter escrito a mesma coisa que a Tia, mas com as suas palavras. Aí você vai observar. Se a sua resposta estiver parecida com a minha, pode deixar. Tá bom? Então vamos lá. A função do sistema cardiovascular é transportar os nutrientes da digestão, o oxigênio, o gás carbônico e outras substâncias por meio do sangue para todas as partes do nosso corpo. Ok? Então essa é a resposta correta. Se você tiver respondido, tá? De outra maneira, mas que esteja parecido, pode deixar. A letra B agora. Quais as estruturas que formam o sistema cardiovascular? Como ele é formado? Ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são artérias, veias e os capilares. Tá bom? Essa aqui é a resposta da letra B. Quais os cuidados que devemos ter para evitar os problemas de saúde que afetam o nosso sistema cardiovascular? Crianças, a Tia colocou aqui resumidamente, tá bom? Fazer exercícios físicos, manter uma alimentação boa e equilibrada, controlar a tensão arterial, sempre verificando, tá? Regularmente e não fumar. Se você obedecer a essas recomendações, o seu sistema cardiovascular vai ficar aí excelente, tá bom? Agora vamos para o número 3. Marque B para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as que estiverem erradas. Vamos lá, a primeira classe. O coração possui 4 cavidades, 2 átomos e 2 ventricos? Sim, verdadeiro. Então a primeira aqui, a número 3, verdadeiro. O coração é o órgão do aparelho respiratório, crianças? Não, o coração é o órgão do aparelho do sistema cardiovascular. Nós acabamos de trabalhar, tá bom? Então essa aqui é falsa. A próxima. Nossa próxima frase. Plasma é a parte líquida do sangue em que estão mergulhadas todas as células do sangue? Sim, verdadeira. Quarta frase. Os glóbulos vermelhos ou hemácias são responsáveis pelo transporte do oxigênio e gás carbônico para todo o corpo? Sim, também está correta. E a última, as plaquetas são células do sangue que têm a função de proteger o corpo? Não. A última é falsa. Então temos duas questões que são falsas, tá? A segunda e a última. A correção está aqui do lado, que a Tia Márcia deixou aqui. A primeira, correção. O coração é o órgão do sistema cardiovascular, tá? Tia já tinha falado, né? Então, se você não colocou aí, você coloque. E a segunda, que foi a última, que está incorreta. Os glóbulos brancos ou leopócitos são células do sangue que têm a função de proteger o nosso corpo, tá bom, crianças? Ok, meus amigos? Elas são, no caso aqui, acrescenta também, né? Os glóbulos brancos ou leopócitos são células do sangue que têm a função de proteger o nosso corpo. Então, faça a correção aí dessas duas frases que estão incorretas. Ok? Então, vamos lá. Continuando. A tia vai apagar aqui a número 1 para continuar a coleção. Vamos lá, meus amores. Agora, nós vamos para o número 4. O número 4, crianças, vocês têm meio assim. Agora, explique o que você entende da primativa abaixo. O coração funciona como uma bomba? Quando eu tinha leopécio com vocês, eu tinha lá para leopácio lá, né? Falando que o coração, ele funciona como uma bomba. Mas por quê? Hein, crianças? Por quê? Porque quando eu tinha falado do coração lá, o coração, ele é um órgão, né? O que ele se contrai, né? E se ele se contrai e relaxa ao mesmo tempo, né? Enquanto ele está batendo, tá? Então, ele faz esse movimento aí, ó, o tempo todo. Para quê? Para que o sangue, crianças, fique em movimento, tá? Dentro dos vasos que serão impulsionados para o nosso corpo. Então, a tia Ana Ana vai colocar a resposta aqui agora. Aí você confira com a sua, tá bom? Se por acaso você tiver colocado também, conforme o nosso texto que tem aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui também fala, ó. Que ele é um órgão, né? O coração está localizado no tórico, tá? Ele funciona como uma bomba. Porque ele empurra o sangue para todo o organismo. Também está correto, tá bom? Se você coloca o colar e ele funciona como uma bomba. Porque ele empurra o sangue para o organismo. Está correto, ok? Mas a tia Ana Ana vai colocar a resposta aqui conforme o livro. Tudo bem? Então, vamos lá. Por quê? Por quê? Você está me soltando? Arrumar, fica tia, se desce é uma bala. Porque, ao se contrair, E relaxar, O coração. O coração. Faz com que o sangue... Fique em movimento. Dentro dos vasos. Resposta é grande, né, crianças? Sempre impulsionando. Quer dizer, sempre empurrando, tá, crianças? Sempre impulsionando. Quer dizer que é sempre empurrando. Então, essa é a nossa resposta. O coração funciona como uma bomba. Porque quando ele se contraia e ele se relaxa, meus amores, tá? Ele faz com que o sangue fique em movimento dentro dos vasos. Sempre impulsionando. Sempre impulsionando, né, o sangue para todo o corpo. Então, a tia colocou a resposta conforme o livro. Mas se você fez da outra maneira, a tia também vai considerar. Tá bom? Então, agora vamos lá para a página 77. Agora temos aí a questão 5. Temos a letra A. Vamos ver a letra A. De acordo com o conteúdo estudado, responda as perguntas abaixo. Letra A. Como é chamado o processo de transferir o sangue de uma pessoa para a outra? Lembra quando vemos esse conteúdo lá? A tia nova falou que às vezes a pessoa sofre um acidente. Às vezes a pessoa precisa, mas está um pouco doente, precisa receber sangue de outra pessoa. Como se chama esse procedimento aí, meus amores, hein? Esse processo de transferir o sangue para a outra pessoa? Como se chama? Transfusão sanguínea, tá? Espero que vocês tenham acertado aí. Transfusão, sanguínea, a gente já vai apagar quando a gente continuar. Vamos ouvir as respostas de vocês, se estão todas corretas. Se não estiver correta, por favor, arrume. Matéria de prova do quarto bimestre. Agora nós vamos para a letra B. A letra B fala. Quais os motivos que levam a pessoa a precisar de transfusão sanguínea, hein, crianças? Pode ser por acidentes, né? Acidentes. Lá no livro falam várias coisas, tá? É, queimaduras. Queimaduras. Por causa de certas doenças. 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 Alguma cirurgia. Alguma cirurgia. Alguma cirurgia. Então, essa é a resposta da letra B. Tá? Por acidentes, queimaduras. Por causa de certas doenças. Eu vou ter feito alguma cirurgia. Aí, às vezes, a pessoa precisa de alguma transfusão sanguínea. Agora, a letra C. Por que as transfusões de sangue não podem ser feitas de uma pessoa para a outra? Sem que haja alguma análise do sangue por clínicas especializadas, hein? Responderam a essa questão? Lá no nosso livro tinha também. Mesmo? Porque há diferentes tipos de sangue também, né, crianças? Então, espero que vocês tenham colocado aí, ó. Porque há tipos diferentes do sangue. Variando de uma pessoa para a outra. Porque não é todo mundo, né? Que tem o mesmo tipo de sangue. Então, vai depender se o seu sangue combina com outra pessoa. Tá bom? Então, a Tia Nova vai deixar a resposta até aqui. Ok? Tá? Porque há tipos diferentes de sangue. Variando de uma pessoa para a outra. Tá bom? Ok, meus amores? A Tia Nova vai colocar mais um pouquinho aqui. Conforme o nosso livro. De uma pessoa para a outra. E também... Vamos terminar aqui essa questão. É um pouco grande, mas é só você diminuir a lei. E também... Porque o sangue... Porque o sangue... Se você fez com as suas palavras e está parecido, pode deixar, tá, crianças? Pode estar contaminado. Recontaanado. E aí pensarem se você derrima lá pelo aus muquė. E aí? Até mesmo. Então, crianças, a resposta está aí, ó. É igual a Tia Lopes falou, se você respondeu com as suas palavras e está parecido, pode deixar. Então, porque há tipos diferentes de sangue, variando de uma pessoa para a outra. E também porque o sangue pode estar contaminado por uma doença do doador. Por isso que é super importante fazer o exame antes, né? Para saber se você pode doar ou não. Vai que eu vou doar, né? Ou eu vou mesmo receber o sangue de alguém e o sangue dessa pessoa está contaminado. Aí eu vou pegar mesmo a doença dele. Por isso que é super importante fazer os exames antes, tá bom? A número 6 é uma questão pessoal. Sabendo dos riscos que as doenças cardiovasculares causam na nossa saúde, o que devemos fazer para evitá-las? Converse com o adulto e juntos pesquisem a respeito de algumas doenças que podem afetar o coração. Vocês fizeram uma pesquisa aí com seus familiares? Espero que sim, né? Então, vamos passar já para a questão 7, porque a 6 é uma pesquisa. Na questão 7, você vai entender a letra A. Aí a tia Lá vai colocar só assim, ó, para a gente conferir a resposta de vocês. Vou colocar a letra B aqui. E a letra F. A tia vai ler, tá? Vamos conferir a resposta se vocês não sentaram ou não. Observe a tabela dos tipos de sangue no conteúdo estudado e marque a resposta certa. Vamos ver se você vai acertar. Letra A. Os tipos de sangue são A, B, 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 O, O ou A, B, A, B, A, B, A, B, O, O. É assim. Último aqui, né, crianças? Espero que vocês tenham acertado. Letra B. Quem tem sangue do tipo A, B pode receber? E aí? De todos os outros tipos ou só do tipo A, B? Aqui, ó, de todos os outros tipos. Letra C. Quem tem sangue do tipo O, pode doar para todos os tipos de sangue, crianças? Letra D. O sangue do tipo B só recebe do grupo B e O. Então, é a última. Letra E. Uma pessoa com sangue do tipo A pode doar para A e AB. E a última. O sangue do tipo O. Só recebe sangue do tipo O. Tudo bem, crianças? Então, esse foi o bebê de casa da aula passada. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria das questões, né? E se responder com as suas palavras também, está parecido com a prática na aula? Ótimo, parabéns, tá bom? Essa foi a primeira parte da nossa aula, onde a tia fez a correção do bebê, tá? Vamos dar continuidade agora, crianças, à nossa aula. Agora, a nossa aula vai ser no livro de reforço. Enquanto a tia vai apagar o quadro, vocês vão pegar o livro de reforço de vocês. Vamos continuar trabalhando o sistema cardiovascular. Lá na página do reforço de vocês. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho. Na página 203, tá? Então, abram o reforço de vocês aí na página 203. Enquanto vocês vão abrir, o ativar para a quadro. Reforço, página 203. Então, a nossa aula vai continuar agora no reforço. Atividade, né? A tia vai colocar aqui, ó, no livro. Desenvolve o reforço. Páginas 203 e 204. Já estamos aí bem no finalzinho do nosso reforço, né? Ciências ficou bem no finalzinho. Vamos lá. Sistema cardiovascular. Crianças, você tem aí o número 1. Substitua as letras pelos números para descobrir como é formado o sistema cardiovascular. Então, vamos, né? Na número 1, você tem várias letras, vários números. Vão pensando aí, hein? Quanto a tia vai no número 4. Então, vamos lá. Viram aí que o número 1 tem vários números e várias letras? Então, vamos lá na letra A. Na letra A, você tem o número 3, número 14, número 17, número 1, número 22, número 23, número 14. Qual a palavra vai formar aí? Para descobrir como é formado o nosso sistema cardiovascular. Descobriram? A palavra é coração. Estamos realizando as atividades juntinhas na empatia. E a segunda, a letra B. Olha um tanto de letras, meus amores. 21, 1, 18, 14, 18. Forma a primeira palavra. Depois você tem 18, 1, 13, 7, 20, 9, 13, 5, 14, 18. Duas palavrinhas, hein? Vasos sanguinhos. Então, o nosso coração, o nosso sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguinhos. Agora, número 2. Número 2. O sistema lê as afirmações e responda sim ou não. O sistema circulatório permite o transporte de nutrientes da digestão, oxigênio, gás carbônico e outras substâncias para todo o nosso corpo? E aí, meus amigos, vocês acham que sim? O sistema circulatório, o nosso corpo está em tratamento de movimento, né? Está circulando. Então, ele permite aí que esses nutrientes estejam, né? E da digestão do oxigênio, do gás carbônico. Ele se movimenta em todo o nosso corpo? Sim ou não? Sim, crianças. Sim. Está correto, tá? Sim. Essa foi a letra A. Tinha esquecido de colocar. Agora vamos para a letra B. Vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Está bom? Ele iria esconder enquanto a letra abstrave aqui. Vamos lá. Letra B. O coração de um adulto bate aproximadamente 50 mil vezes por dia, bobeando cerca de 5 litros de sangue por minuto? E sim ou não? Sim, crianças. Sim. Também está correto. Letra C. O transporte das substâncias é feito pelo sangue? Também. Correto. E só falta a letra D que eu tinha na obra e coloca aqui. O coração possui quatro cavidades, três átrios e um ventrículo. Essa está correta, tá, nossa luz? Essa é não, tá? Essa está errada. Ok? Agora, número três. Sabendo da importância do sangue para a nossa vida, converse com o adulto sobre o assunto e registre a opinião dele. Crianças, essa questão da letra A e da letra B, vou deixar para vocês responderem em casa. Principalmente a letra A, porque você vai conversar com alguém na sua casa, tá bom? Olha o que que fala a letra A. Você acha importante doar sangue? Por quê? Aí você conversa com seus familiares, tá? E responda para o jornal da letra A. Quem estiver aqui na sala vai responder comigo, tá? Mas quem está em casa, responde em casa. Por isso que eu vou deixar para o pessoal. A letra B também vai ser pessoal. A letra B. Na sua opinião, o que é necessário para o seu doador? Né? Para que você seja um doador, o que é necessário? Tá bom? Aí você responda. Ainda tem a letra C. Você conhece alguém que já doou sangue? Justifique sua resposta. Se você conhecer, você coloca sim e fale quem foi. Tá? Ok? Então, também é pessoal. Agora, número 4. A número 4. Procure no diagrama os nomes dos componentes do sangue, tá bom? Vamos lá? A tia colocou aqui vertical, mas nem tem, né? Só são horizontais, tá? Deixa eu te arrumar. É tanta mania de ter vertical e horizontal que eu coloquei lá os dois. Só temos na horizontal. Vamos lá. Você tem três palavras aí, hein? Quais são os componentes do sangue? O primeiro, leotócidos. Circula aí para a tia na alma. Depois você tem as renáceas. E por último, nós temos aí as braquetas. Ok, crianças? A tia vai pegar aqui o primeiro lugar para a gente continuar. Vamos lá. Agora, vamos para o número 5. O número 5 você vai ter que ligar, né? Doadores universais. Universais. Aqui você tem o tipo AB. E aqui você tem o tipo O. E aí, crianças? Qual é o certo, hein? Doadores universais, meus amores? Tipo O. E receptores universais, tipo AB. Ok? Tá? E agora nós temos que explicar, né? Além de ligar, tinha que explicar. Vamos lá. Primeiro, doadores universais. Vamos escrever junto com a tia, ó. Atividade feita na sala. Doadores universais. Eles podem doar... A todos os tipos sanguinhos. Esses são os doadores universais. Eles podem doar para qualquer pessoa, para qualquer tipo de sangue. Tipos sanguinhos. E receptores... E receptores... Universais... Podem receber... Podem receber todos os outros tipos de sangue. Todos os outros tipos de sangue. Prontinho, crianças. Prontinho. Finalizamos aí, então, tá? A atividade do nosso livro de reforço. Tá bom, meus amores? Então, fizemos aí a página 203 e a metade, né? A metade da página 203... Não, foi a página 203 toda. E a metade da página 204, tá? Trabalhando aí o sistema cardiovasculado. Então, na nossa aula de hoje, crianças... Na primeira parte, a tia Laura fez a correção do bebê de casa. E depois demos continuidade aí no nosso reforço. Trabalhando esse mesmo conteúdo, tá bom? Espero que vocês agora... Tá? Se não der tempo de fazer tudo com a tia... Volte à aula e responda a atividade. Lembrando que é matéria de prova, tá, meus amores? Tá bom? Então, tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, crianças. Tchau, meus amores.